Bem-vindos, empreendedores entusiastas de carros e negócios, ao canal que vai transformar suas paixões em estratégias de sucesso, hobbies de negócios. Hoje, estamos prestes a mergulhar em um universo de possibilidades emocionais, onde os motores da inovação e do empreendedorismo estão mais acelerados do que nunca. E para deixar tudo ainda mais eletrizante, vamos apresentar a vocês a irresistível tentação sobre rodas, a nova linha 2024 do Jeep Renegade, longe de tudo. Preparem-se para uma jornada onde a emoção de dirigir encontra a visão estratégica dos negócios. Estamos prontos para explorar cada detalhe dessa máquina e descobrir como ela pode se tornar não apenas um carro, mas também uma ferramenta poderosa para impulsionar suas empreitadas. Vamos lá? Vamos desbravar o terreno dos negócios com a empolgação digna de quem está prestes a realizar a compra do ano. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobby de Negócios, ative as notificações e deixe aquele like. A linha 2024 do Jeep Renegade já chegou a todas as concessionárias do Brasil. O Renegade segue oferecido em cinco versões, cada uma com uma ampla lista de equipamentos. Desde o último facelift, o modelo utiliza, em todas as versões, o moderno motor 1.3 Turbo Flex, T270, D185 cv e 27.5d Torque. O câmbio pode ser de seis velocidades, nas opções 4x2 ou de 9, quando a tração é 4x4. A direção, ela é sempre elétrica. A versão S conta com quatro modos de condução e a Trailhawk com cinco e selo Trail Rated. Além disso, de série, ele vem com assistente de partida em rampa, central multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, farol de LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção de faixa, detector de fadiga, cazer bags e sistema Traction Control Plus, nas opções 4x2. Contudo, quem comprar o SUV da marca americana, encontrará o carro sem alguns detalhes. Na lista de cortes promovida pela Jeep, está a bela cor Punk Orange. O tom laranja foi usado para divulgar a linha estilizada e com o novo motor 1.3 T270 do carro. Mais um exemplo de cor de lançamento, que deixa o catálogo de forma precoce. Isso nem é da Jeep, na verdade, e infelizmente, o consumidor brasileiro, ele que não gosta de variar e prefere as tradicionais sem sal, branco, preto e prata. A novidade da linha 2024 é o pacote Extra Dark Pack para a Longitude, que, nessa versão que nós estamos aqui gravando, é o Longitude Normal. E, assim que chegar a concessionária, nós estaremos publicando para mostrar para vocês mais esse modelo com o pacote em específico. Bem, voltando. Por R$ 5.500, o pacote Dark Pack, ele acrescenta monitoramento de ponto cego, sensores de chuva crepuscular, chave sensorial, farol alto automático, espelho retrovisor eletrocrômico e logotipos, grade e as rodas escurecidas, além da opção de pintura na cor cinza. Bem, nesse Longitude 2024, da gravação na cor preta, ele já não vem mais com os ganchos de fixação de objetos no porta-malas. Além disso, o Renegade, ele perdeu a luz de ré do lado esquerdo. A Jeep também limou o ganho de reboque, presente agora apenas na versão Trailhawk. A capa de motor também não é mais oferecida. Por fim, sabe aquele easter egg do compartimento secreto debaixo do banco do passageiro direito? Pois é, meus amigos, ele também foi suprimido. De toda forma, o Jeep Renegade é um carro muito honesto. Quem teve ou quem tem sabe o quão a relação custo-benefício nessa faixa de preço, ela é praticamente imbatível. Até porque, além da construção do carro ela ser diferenciada, sendo utilizado materiais de primeira qualidade, você vê nos próprios bancos, no próprio painel do automóvel, a utilização de soft touch, é um carro diferenciado. Se vocês forem fazer uma comparação com Tracker, com Nivus, T-Cross, até mesmo Creta e em ruas que não são tão bem pavimentadas, você vai ver o quão faz a diferença o Renegade ter essa suspensão traseira independente. Então, assim, todos os carros no Brasil, os preços estão nas alturas, mas dentre o que ele oferece e em comparação aos seus concorrentes, de fato, é o melhor modelo no mercado. Infelizmente, há muitas fake news envolvidas, o que prejudica ainda mais a venda do modelo. E, novamente, é bom deixar registrado que não há mais baixa de óleo nesses carros fabricados em 2023. Se vocês ouvirem algo ao contrário, pode ter certeza que é fake news. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.